Pessoal, a gente tá falando aqui uma coisa muito bacana, que é uma questão que é assim... Será que os cachorros podem comer grama? Podem comer graveta? E sim, os cachorros precisam comer um monte de coisas. Tem que tomar um monte de cuidado também, porque tem coisas que são tóxicas, são venenosas e tal. Disso tudo, a gente tá entrando numa discussão muito bacana, que é uma questão o quê? Da composição da alimentação que a gente tem, né? Por que o cachorro come um monte de coisas, buscando suplementar coisas que estão em falta? Isso acontece bastante com grama, com folha seca, com graveto, com a terra. Tem cachorro que come terra, os donos ficam de cabelo em pé. Porque provavelmente ela tá com os níveis de ferro no organismo dela, perfeito. Até porque ela come com alcanã, tá top. Mas tem cachorro que come rações de qualidade inferior, que às vezes não tá tão bem balanceado o composto de nutrientes dessa alimentação. Ele precisa achar fatores externos à ração pra poder balancear. A gente tava falando uma leiturazinha aqui rápida. Por exemplo, aqui no saco da Royal Canin Pump Bulldog Francês, tá lá a composição básica do produto. Milho integral moído. Esse é o que mais tem aqui dentro. Tá? Aí vem farinha de vísceras de hadas, né? Aí vem quirena de arroz, farinha de torresmo, gordura de frango, gordura suína, farelo de glúten de milho, polpa de beterraba e mais uma porrada de coisa. E lá no final tem as coisas que são as vitaminas, que vem sempre em menor quantidade, porque a gente não precisa de tanto. Vitaminas, macronutrientes, macrominerais, microminerais e por aí vai. Nossa, mas é tão triste ver o cachorrinho comendo a raçãozinha dele lá, tal, no potinho. Podia tá comendo carne, podia tá comendo outras coisas, mas não é a realidade. Dentro desse grãozinho aqui, tem tudo que ele precisa. Tudo. Balanceado. Imagina um cachorro de rua, que tem que comer um monte de coisas pra tentar balancear a alimentação dele. O cocô dele não é nem um pouco parecido com o da Laika. Não precisa nem chegar no extremo, né? Falei do cachorro de rua, mas você vai ver um cachorro que não come uma ração de boa qualidade. Antigamente, né? Não tinha ração, dava... O resto de comida, né? O resto de comida. Dá o arroz com o frango, já dá o osso do frango também e tal. O cachorro já come tudo. Mas isso é muito bacana a gente conversar também. Então, só pra tirar essa sua dúvida que foi da questão de comer a folha. Pode comer folha, pode comer o capim, pode comer a graninha, tal, mas tem que só tomar cuidado com excessos.